Olá, seja bem-vindo ao Flash News. Mais uma informação para você e dessa vez estamos bastante felizes porque o Fernando Oliveira, parceiro da revista Panificação Brasileira, que escreve colunas para a revista Panificação Brasileira, foi campeão da seletiva nacional para representar o Brasil na Copa Mundial de Pães da Puratos. Então isso é um grande feito, ele competiu com 11 pessoas, 11 profissionais, onde foram apresentados 8 tipos de pães e cada um dos competidores apresentavam esculturas também feitas com pães. Parabéns Fernando, parabéns à Panificação Brasileira. Obrigado, esse é mais um Flash News para você.